Grava DJ Olha quer namorar comigo, que tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da serrada Quer namorar comigo, que tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da serrada Quer namorar comigo, que tá de palhaçada História mais aí, vai, eu passei com o lacha Tamo junto, olha quer namorar comigo, que tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da serrada Quer namorar comigo, que tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gosto de fazer rádio Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da LV, paredão LV, paredão LV, paredão LV